A Marvel está em crise. Os estúdios de Hollywood prestam muita atenção na bilheteria da segunda semana de exibição pra saber se vão fazer uma continuação ou não dos filmes. E por que exatamente na segunda semana? É que na primeira é o marketing que leva as pessoas ao cinema. É tanto hype em cima dessas produções que as pessoas vão ao cinema, sendo o filme bom ou não. Porém, quando a bilheteria despenca na segunda semana, é sinal de que o público não gostou. E o boca a boca espalhou a notícia. Não vão ver o filme porque é bomba. E todos os filmes da Marvel despencaram cerca de 70% na segunda semana. É o caso de Doutor Estranho 2, Thor 4 e Wakanda Forever. Pra vocês terem uma ideia, The Batman teve uma queda de 51% e teve continuação confirmada. Já Batman vs Superman teve uma queda de 69% e o Snyder foi afastado da direção da Liga da Justiça. Mas há exceções. O Último Homem-Aranha também despencou na segunda semana. Mas a primeira foi algo fora do normal. Indo tão bem que se tornou uma das maiores bilheterias da história. Porém, não é o caso de outros filmes da Marvel. Ou seja, as coisas não vão bem pra Marvel no cinema.